Fala pessoal, fico com vocês, trazendo aqui mais um vídeo de Monster Hunter, com a nossa atualização semanal aqui de eventos, tá? A gente tem umas atualizações bem legais essa semana aqui pro Monster Hunter Rise. E passando aqui pra vocês, a dica de sempre, né? Gatinho, carteiro aqui, o Senri, conteúdo adicional, tá? O evento da semana é esse evento aqui, cadê, 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 cadê? Aqui ó, é o evento Cavaleiro de Armadura Estilhaçada, tá? Esse é o evento da semana, vou mostrar aqui o evento pra vocês. É um evento bem interessante, são três monstrinhos pra enfrentar. E ele é um evento de colaboração com o jogo Ghost & Goblins, então a gente vai pegar a armadura do Arthur, aqui que ele tem no Ghost & Goblins. O evento ele vai tá em High Ranking, e é esse aqui ó, pra enfrentar um Volvidon, um Bazarius e um Ratalos. Lá no mapa de deserto, deserto ó, no mapa de vulcão, bem tranquila a missãozinha, tá? Eles tão com um pouquinho mais de HP, um pouquinho mais de dano, mas é nada demais, tá? Missão bem tranquila, e vocês garantem uma armadura só cosmética, infelizmente não tem a armadura, vou mostrar ela aqui, não vou mostrar ela no Ferreiro, melhor, já mostra os materiais. Não tem ela como armadura padrão, né? Então ela é só cosmética. Mas, querendo ou não, pra quem curte aí, Ghost & Goblins, é essa armadura aqui do Arthur, só dá pra usar ela completa, né? Então ela é bem cartunesca aqui, pra quem curtir. E o que vocês precisam é dessa armadura do Cavaleiro Partido, né? Precisa de quatro partes. Essa missão, ela vem de um a três partes na missão, então vocês tem que fazer no mínimo duas vezes a missão, pra conseguir concluir a armadura, tá? E outra coisinha interessante que chegou pra gente, é uma armadura em camadas da Cruz da Guilda. Quem jogou o World já deve conhecer essa armadura da Cruz da Guilda, tá? É uma armadurinha icônica ali do World, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é de especial, ela tá com especial? Tá, 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 tá com o Arthur, calma na selo, aqui, Cruz da Guilda. É essa armadura aqui. Eu acredito que muita gente conheça essa armadura do World, né? Armadura bem icônica aqui do World. Chegou essa armadura pra gente em camadas e chegou ela também em craftável, né? Na verdade, craftável não, ela já foi direto pro seu inventário. Uma pena que ela é uma armadura de low rank, de rank embaixo, e não é uma armadura tão boa assim, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê... aqui, a Cruz da Guilda. Era uma armadura bem pra início de jogo, é como se fosse uma versão da armadura guardião do Monster Hunter World, só que mais fraquinha, né? Então ela tem aqui pra você usar. Os perks dela são botanologia, geologia, maratonista, corredor de parede, mexe cabins setas. São umas habilidades bem nada a ver, né? Então poderia ser um pouquinho melhor, né? Poderia ser um pouquinho melhor, tá certo, acaba com um do de graça isso daí, mas enfim. É bem bobinho, e junto com isso também vem um talismã inicial, né? Que é esse talismã aqui de resistência à fobia e corredor de paredes. Então é meio que um set bacaninha pra você começar o jogo, sem precisar se preocupar aí em ficar farmando bicho até as caridades 3, né? Então, basicamente, isso daqui que veio pra gente. Porém, como cosmético, acreditou que vale a pena, porque é uma armadura que dá pra você fazer uns cosméticos legais. Ela em si é bem bonita, né? Usando ela completa. Mas se a galera quiser fazer aí um cosmético misturando as armaduras, tá aí a armadura da Cruz da Guilda disponível pra vocês. Deixa eu mostrar do Arthur aqui, né? Aproveitando que a gente já tá aqui. Camada... não, não é possível jogar errado, gente. Pera aqui, especial, a Akuma Arthur. Vou colocar aqui pra tudo. E a do Arthur fica essa lindeza aqui, ó. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? Fica perfeito. Isso aqui fica completamente tudo a ver com o Monster Hunter, né? Mas, enfim, basicamente é isso que a gente teve nos eventos de ontem, né? Espero que vocês tenham gostado dos eventos. Esse evento teve um pouquinho mais de coisa aí do que o normal, né? Então a gente ganhou uns cosméticos extras, uma armadurinha extra, né? Então vamos ver, né? Vamos ver o que acaba com o 3 pra gente aí no próximo. Eu ainda tô esperando o álbum de figurinha, porque eu tô com figurinha pra caramba guardada aqui, indo na Capcom, cadê o nosso álbum? Mas é isso aí, meu povo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pode deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for, inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e... Até mais! Tchau, tchau, tchau!